Rapaz, eu tenho aqui, acho que algumas pessoas vão saber qual é, foi um Fluminense e Volta Redonda. Como eu falei, eu sou um cara que estudo muito, eu faço parte do Educabeto, que é um curso que o Eric Feitosa tem. E aí tem uma comunidade lá, na época eu acho que foi em 2022, foi o campeonato estadual. Era Fluminense e Volta Redonda, o jogo era lá no estado de Volta Redonda. E aí, em algumas casas físicas, só que dessas físicas que tem o site online, que você não imprime o papelzinho, abriu lá o Fluminense pagando 4, porque parecia que o Fluminense na época estava jogando com aquele time alternativo, sabe? Estava jogando ali com o Sub-20, Sub-23, só que nesse jogo o Diniz disse, não, quem vai é o titular. Só que nas outras casas já estava caindo e lá ficou o Fluminense pagando 4, 4,25. E isso é recente, né? Ou seja, já tinha uma banquinha um pouquinho mais alta. Aí a galera chegou lá em formação, tem até um colega da gente, o Aleph, né, que ele é tricolor. E aí ele falou, galera, é o seguinte, Fluminense vai titular aí, essa aposta tem muito valor, pode ir e tal, não sei o que. Fiz a aposta lá, entrei pesadinho no mercado, acho que entrei com 3, 3 unidades e meia, assim, muita grana, assim, para a minha condição, né? Entrei pesado aí no Fluminense, o mercado fechou esse jogo, o Fluminense pagando 1,50, eu acho, 1,55, ou seja, eu peguei uma cotação, estava 4, fechou 1,50, se a gente falar de CLV, né, que é um outro assunto bem, bem extenso aqui, é uma aposta ali de muito valor. Se você pegar uma aposta 4 e o mercado fechar a 1,20, a 1,50, você, com certeza, você vai ser lucrativo se você fizer isso várias e várias vezes. Então, fiquei, pô, essa daí bateu já, tudo certo, eu sei que o Volta Redonda ganhou o jogo, acho que foi de 1 a 0 aí, todo mundo levou um fundo, porque, além de eu ter pegado o Fluminense para vencer a 1 de 4, eu fui Fluminense para vencer, Fluminense para ter a nula, Fluminense dupla chance, todas as linhas alternativas que tinham, fui colocando o máximo que dava, fui colocando, 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 e aí o Fluminense não só não venceu, como perdeu a partida. E aí tinha sido uma beta, acho que foi a minha melhor beta, assim, em termos de valor, quando a gente fala de CLV, sem dúvida, acho que foi essa daí, e no final deu o Red, né, então, sempre que eu penso, eu lembro desse jogo aí, Fluminense Volta Redonda. É, faz parte, né, na vida do aposteador tem muita experiência, positiva, negativa, e cada um vai ter a sua, que fica marcado.